Três pessoas foram presas nesse fim de semana na zona rural de Presidente Figueiredo. Com trio, a polícia prendeu armas, drogas, munições, além de dinheiro. A polícia prendeu uma quadrilha na área rural de Presidente Figueiredo, o Civaldo Pinto Nunes, de 32 anos, José Carlos Maia, Duarte, 20, e Elenilso Paiva Gomes, de 29. Eles estavam em casa quando os policiais chegaram. Em razão dessas apreensões do material ilícito, foi lavado o flagrante por tráfico de drogas contra o Lucivaldo, posse irregular de arma de fogo e contra os outros dois também o mesmo crime. Em poder do suspeito, a polícia prendeu meio quilo de drogas, armas e munições intactas, além de R$ 2.300 em dinheiro que a polícia suspeita ser oriundo do tráfico de drogas. A polícia cumpriu um mandado de prisão e dois de busca e apreensão na manhã deste sábado na comunidade do Rumo Certo. Tinha um deslocamento até a região da Cacai, numa ilha lá. Quando nos aproximamos, talvez pelo barulho da voadeira, os dois elementos conseguiram levar disso. Mas, ato contínuo, nós conseguimos capturar no interior da selva lá. No momento em que a polícia chegou, eles estavam em cinco e dois conseguiram fugir para a mata. E ainda não foram recapturados. E começou hoje, na Ponta Negra, a terceira edição do Festival de Hambúrguer. As informações com o Walter Frota. Pois é, Priscila, hoje tem início aqui na Ponta Negra da terceira edição do Festival de Hambúrguer. Além de tudo isso, também vai ter aqui o Espaço Kid, onde a criançada pode se divertir com os brinquedos. São 15 hamburguerias. Cada hamburgueria tem até três hambúrgueres para oferecer para o público. Hoje e amanhã, a partir das 17 horas. Além das hamburguerias, nós temos as docerias também. E você também pode participar, se inscrevendo aqui no evento do concurso Perdeu Magali. Para ver quem é o comilão do evento. Para ver quem come mais hambúrguer em até cinco minutos. A gente trouxe a inspiração de um hambúrguer bem temperado, com bastante queijo. Porque o mineiro gosta de queijo. Então a gente gosta sempre de ter aquele toque agridoce, bacon, bastante queijo. Algo que a pessoa se sinta, coma e sinta a vontade de comer mais. Bom, então está feito o convite. São cerca de 200 pessoas que estão envolvidas neste festival. E aqui os horários são de 17 até as 23 horas neste sábado. E amanhã, domingo, também nesses mesmos horários. De 17 às 23 horas. Eu volto com você ao estúdio, Priscila. E ontem começou o Campeonato Amazonense de Futebol. O primeiro confronto foi entre os times Faxe e Manaus, no Estádio da Colina. O rolo compressor saiu na frente por 1 a 0. O jogo começou com os dois times já afiados. Faxe contra o Manaus, estreando o Campeonato Amazonense 2016. O Faxe partiu mais para o ataque e o Manaus na defensiva. É, mas o Manaus também partia ao ataque. Quase pinho, camisa 9, marca um gol. Mas o goleiro defendeu. Faxe em Manaus, entre dribles, jogadas ensaiadas, ficavam se estudando. Mas o primeiro tempo ficou em 0 a 0. Com algumas substituições, o segundo tempo começou com as duas equipes querendo marcar o primeiro gol. Já nos primeiros minutos, em um cruzamento, Marcos Vinícius, camisa 9, marca o primeiro gol para o Faxe. Trabalhando a bola, o time do Manaus busca um empate, mas o Faxe continua no ataque. Em uma marcação de falta perigosa, o Manaus tentou, mas nada do primeiro gol. Tiago, camisa 9 do Faxe, faz falta dentro da grande área, em cima do Vitor, do Manaus. E o juiz marca a pênalti. E na cobrança, na pão do Manaus, desperdiçou e chutou na trave. Já no fim do jogo, o Tiago Vinícius acabou fazendo falta no time adversário e foi expulso. Mas o jogo ficou assim. 1 a 0 para o Faxe, que já começou bem no campeonato. Infelizmente, tive que fazer a falta aqui, senão eles ia sair no contra-ataque. Acabei sendo expulso. Mas o futebol é assim mesmo. Às vezes, a gente tem que matar para não poder tomar o gol. Nós começamos um jogo muito morno, sem pegada no meio campo, uma equipe sem disposição nenhuma. E com as mexidas na entrada do Emerson, a gente conseguiu neutralizar o setor de meio campo da equipe do Manaus. E conseguiu jogar com velocidade também. Teve uma equipe muito mais compactada no segundo tempo do que no primeiro tempo. A gente volta a falar sobre um assunto revoltante que tem sido comum ultimamente. O aumento nos registros de crimes contra a mulher aqui na capital. De janeiro a julho deste ano, foram mais de 6 mil casos. Mulheres com histórias diferentes, mas que sentem a mesma dor. Os números continuam altos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram mais de 6 mil casos registrados até junho deste ano. Durante 2015, foram quase 14 mil. Na Justiça, são mais de 18 mil processos na capital e interior. Esta mulher é uma destas vítimas. Ela morava em uma comunidade ribeirinha no Rio Negro. Durante 11 anos de casada, a separou duas vezes por causa das agressões físicas e ameaças de morte. Eu grávida, bati a minha cabeça na parede com raiva. Mas nesse tempo, as primeiras agressões, ele não me batia assim, bêbado nem drogada. A gente, quando é nova, a gente vai ficar sério, se apaixona. E eu não apanhava, mas para mim aquilo ali passava. Depois ele vinha chorando, pedindo desculpa. E eu perdoava para ele. Hoje, ela e os filhos vivem em abrigos até a situação ser resolvida na Justiça. Agora ele me agrediu como nunca tinha me batido. Me deixou toda roxa. Meu corpo, minhas costas, minha cabeça, estou cheio de nó, de pancada que ele me dá de soco, de chute. Eu só quero que a Justiça faça o que é certo. Para a polícia, a época em que as ocorrências de violência contra a mulher mais crescem na capital é sempre no fim de semana ou em feriados prolongados. Existem casos também que o comportamento nas redes sociais influencia nas brigas entre o casal. Tudo por causa do ciúme. A violência doméstica é democrática. Ela atinge todas as classes sociais. Nós temos aqui na delegacia registrados boletins de ocorrência. Se você for fazer uma análise, as vítimas são de todas as classes sociais. Com tantos casos, um aplicativo tem ajudado o trabalho da polícia. Ele é usado em situações de risco. Por isso, o nome é Alerta Rosa. O pedido de socorro pode ser feito pelas cerca de 80 mulheres cadastradas que sofrem algum tipo de ameaça. Tem mulheres que, por mais que elas sofram violência doméstica, elas não estão em risco de morte. Então nós fazemos um apanhado com ela, tem entrevista com ela, uma conversa boa, uma boa investigação, até que vemos que realmente ela necessita desse programa de proteção. O app também é disponível para todas as mulheres que querem orientação sobre o assunto. A central de monitoramento do aplicativo fica dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, CIOPS, e funciona 24 horas. Qualquer mulher pode baixar o aplicativo, porque o portal da mulher amazonense não é só o Alerta Rosa. Ele tem também notícias, ele tem também testes, enquetes sobre a temática da mulher. Além desse tipo de apoio às vítimas, também é oferecido outro serviço emergencial pela Secretaria de Assistência Social. Com a avaliação, a gente verifica a possibilidade de acolhimento na casa-abrigo Antônia Nascimento Priante, onde a gente tem um endereço sigiloso. Posteriormente, ela vai para a Ucreã. Quando ela é desligada da casa-abrigo, ela dá continuidade a esse acompanhamento psicossocial. É, só que apesar do apoio e ferramentas que ajudem no atendimento de crimes contra a mulher, na maioria dos casos, a vítima sempre retorna para casa e desiste de seguir com o processo contra o agressor. Geralmente, são a questão da dependência emocional e a dependência financeira. A gente tem naquele imaginário que o nosso companheiro é para a vida inteira, e então ela acaba por se agarrar nessa emoção, nesse sentimento que nutre por aquele agressor, a dar continuidade e achar que aquela violência vai se acabar. Esta outra vítima passou por isso. Denunciou o marido duas vezes por agressão física. Passou a ser monitorada pelo Alerta Rosa. Eu me monitorava 24 horas. Isso te dava uma sensação de segurança? Com certeza. Sensação de segurança e força para me continuar. Porque eu estou até o final do processo. Eu não deixei estancar. Apesar de tentar retomar o casamento, o agressor não mudou e acabou sendo preso por tráfico. Retamos. E depois de um mês, ele fez a mesma coisa. Ele me agrediu fisicamente, comprou uma faca, disse que botou o meu nome na faca e disse que assim que eu chamasse a polícia, ou ele achasse que eu estava chamando a polícia, ou se sentisse ameaçado, ele iria me matar. Diferente das duas mulheres que preferiram terminar o relacionamento, este casal conseguiu recuperar a união de 25 anos. Ele tomou uma decisão que ele ia mudar para melhor e eu dei uma oportunidade, né? O caso chegou a ser julgado pela justiça e o homem precisou passar por acompanhamentos psicológicos. A ajuda dela e do psicólogo eu não tinha conseguido, porque eu não sabia antes como eu era. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Totalmente mudada. É quando a gente discute alguma vez assim, eu já saio até de casa, aí depois volto. Como que... Mas mudei, mudei mil por cento, não cem por cento. Aos poucos, eles tentam apagar as marcas do passado. É muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Mas nem sempre histórias de violência podem ser reescritas e terminar com um final feliz. Quero ser feliz, quero ser amada. Trabalhar e cuidar dos meus filhos. Acordar todo dia e dizer assim, poxa, eu estou viva. E a denúncia sempre dá uma chance de ser feliz de novo. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número no WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.